Simplicidade 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 É isso aí É isso aí Comunidade Simplicidade Simplicidade O meu orgulho é ser orgulho dessa massa Que sorrindo minha abraça me ajuda a comemorar Um bate-papo, um macurrinho, carteado Pra minha rapaziada não consigo dispensar Nada de uísque importado, nada Prefiro um chope gelado Todo final de semana com grana ou sem grana vou quase um dia Nada de uísque importado, prefiro um chope gelado Nada de uísque importado, prefiro um chope gelado Todo final de semana com grana ou sem grana vou quase um dia Já tá provado que a minha vida é show, é show Bola na rede, vou pra torcida é show, é show Já tá provado que a minha vida é show, é show Bola na rede, vou pra torcida é show, é show É show, é show, é show É show, é show, bebo e não nego, não perco a linha É show, é show, lá no boteco ou na tendinha É show, é show, o meu lagosta não é minha É show, é show, pra tirar gosto peço sardinha É show, é show, eu tô de olho na moreninha É show, é show, vê se não olha que vai ser minha É show, 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 é